Na minha vez, passou uma véia assoviando. Na minha vez, você viu isso aqui, ó? Vai, véia, vai, véia. É meu público! É, véia, parece a Dilma, não parece a Dilma, essa véia? Você viu, meu irmão? Cara, tá sozinha essa véia, não? Então, eu tô falando sozinha aqui, ó. Sozinha aqui, ó. Não, agora sim. Agora, hum... Aposentada? Aposentada, não? Ainda não? Então não como, não. Só como aposentada. Eu gosto de uma velhacinha, eu gosto. Já comeu uma turma assim, já, não? Não? Você não sabe o que você tá perdendo, meu irmão. Isso ali é bom, meu irmão. Depois de transar, faz mingau. Lava a calçada, isso. Essas véias lavando a calçada, sabe? Toda vida que eu vejo uma véia lavando a calçada, eu falo, acabou de meter essa véia, acabou de meter. Seja bem-vinda. Aí, gozou? Eu vou levar pra mim essa véia. Eu vou levar. Quer ir pra mais eu? São José dos Pinhais, não? Veio de Londrina. E ela é baixinha, dá pra chupar em pé. Não dá não, dá pra chupar. Chupa... Você bota a cerveja na cabeça da véia. Brincadeira. Deus abençoe. Se acalme. A gente tá começando agora. Tomei pôr. Eu quase caí numa cilada segunda-feira passada. De novo? Minha vida é uma incógnita. Não, e ainda minha vida é uma pica. Não sei se vocês têm aquele tipo de amigo que só liga quando tá precisando. Tem? Porra, velho. Isso que você não sabe, os amigos que eu tenho, eu tava... Eu tenho uns amigos que eles só mandam mensagem pra mim. Ou tão preso, ou no puteiro sem dinheiro, ou com doença no pau. O que eu recebo de rola, meu irmão? Juro pra você, eu sou um médico... Não, eu sou um médico da galera, eu sou um médico. Eu recebo rola e os caras mandam... Será, já teve essa, já? Um verruga, pau pingando, esse... Os caras me mandam... Será, me ajuda. Eles tiram... E os filhos da puta mandam foto pra mim de pau duro. Pra eu ver a doença, sabe? E mandam de cima aqui, assim, ó. Valorizando. Sabe, valorizando. E aí, eu recebi uma... Eu tava aqui no armazém segunda passada. Acabou o show. Esse cidadão me deu uma garrafa de... 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 De conhaque, né? Bibi todinho. Claro. Falou. Ele me deu uma garrafa de... De conhaque. Quanto que era a garrafa? 15 mil reais. É. Me deu uma caganeira. Não, é que eu sou acostumado com dreia. E os caras pra mim... Será? Você vai beber esse conhaque? Eu falei, é claro. Quanto que eu vou pagar na minha vida? Mais de cem real numa garrafa de bebida. Aí, eu arrochei o Nobel Benda aqui com os caras. Aí, eu recebi uma mensagem do Marlon. Amigo meu. O Marlon mandou... Será? Tô precisando de ajuda. Eu falei, o que é que tu pegou no pau agora, Marlon? Ele falou, não, nada. Dessa vez é bem pior. Aí, eu falei, irmão, onde é que você tá? Eu tô num posto aqui em São José dos Pinhais. Perto da tua casa. Um posto de saída aqui. Me ajuda aqui. Peguei com os guris. Cheguei lá. Tava o Marlon. Com as portas do carro aberto. 4h40 da manhã. Com a mão na cabeça. Será? Agora fudeu. Eu falei, ele matou alguém. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, entra no carro. Entrei no carro, mano. O que acontece? Vou explicar pra vocês. Em cima do painel, tava só um pedaço de salsicha. Batata palha. Arroz. Arroz. Carreteiro. Falei, Marlon, o que aconteceu? O que que ele falou? Ela tava comendo a mina. Olha a situação. Eu tava comendo a mina aqui. A mina tava de frente. Pro parabris aqui sentando gostoso. Ela engasgou. Eu dei um tapa nas costas dela. Ela vomitou no vidro. Blá! e escorreu no coisa do ar condicionado todinho, na entrada de ar. E o carro é da mulher dele. Ele falou, me ajuda. Eu falei, mas como, animal? Lava carro 24 horas. Alguém aqui já foi e nunca lava carro 24 horas? Existe. Existe. 200 conto pra lavar um carro. Se seu marido já lavou o carro de noite, minha senhora, com certeza ele comeu o cu nesse carro. Quem já comeu o cu no carro sabe. O cheiro nunca fica pouco e nunca se acaba. Aí, o que aconteceu, meu irmão? acho, lava carro, fumação, lava carro 24 horas. E eu indo com ele. Lavou tudo o carro, o cara falou, mano, situação, não vai sair o cheiro de vômito. Porque entrou na entrada de ar. Ele falou, se você jogar querosene aqui, não sai o cheiro de vômito. Vai ficar pra sempre essa merda aqui. Ele falou, será que agora? Eu falei, foda-se. O problema é seu. Ele falou, cara, me ajuda. Eu falei, mas como, Marlon? Ele falou, fala que você vomitou no carro. Falei, tua mulher não vai acreditar. Ela falou, vai, você é bêbada. Ela vai acreditar. Olha a minha fama, perete os amigos. Foda-se. Beleza. Ponto dia, eu tô em casa tranquilo. Liga aqui, Márcia. Será, você saiu com o Marlon ontem? Falei, saí. Vocês beberam? Eu falei, só eu, ele não. Você vomitou no meu carro? Falei, talvez. Talvez. eu sou o tipo de pessoa que se a polícia me pegar numa blitz, eu entrego todo mundo. Não precisa nem me impressionar. Se a polícia me para numa blitz, eu falo, olha o bebinho, o motorista bebeu. Essa mulher que tá aqui atrás, ela trai o marido, eu vou entregando todo mundo. E não dá pra você mentir pra mulher. Não consegue mentir pra mulher. Ainda mais quando a mulher é dos outros. Ela fala, você vomitou? Eu falei, vomitei? Aí ela falou, então me explique, como é que você vomitou do lado do motorista? Se você não dirige. e aí eu vou entregar meu amigo? Claro que não. Eu falei, Márcia, eu não queria te contar. Ela falou o quê? Eu falei, eu dei o cupo malo ontem. Eu dei o cupo malo. Ela falou, mas a Fabrícia sabe disso? Eu falei, de quê? Que eu vomitei? Eu dei o cupo malo. Aí ela, mas o malo nem gosta de cu. Eu falei, não gosta do seu. O meu, ele me pega toda semana. Eu não vou entregar meu amigo, cara, eu não vou entregar. Eu não vou entregar meu amigo. Obrigado.